O que é isso? Uau! Epa, eu só vou pegar a bola de volta. Olá, Mamãe Pig. Nós podemos ter nossa bola de volta, por favor? Sim, mas por favor, da próxima vez, brinque com mais cuidado. Sim, Mamãe Pig. Desculpe, Mamãe Pig. Aqui está o Dane. O que estão fazendo? Estamos brincando de bastão e bola. O meu pai é muito bom nisso. Ele é ótimo. Ele rebateu a bola todo o caminho para dentro de casa. Uau! Eu posso brincar de bastão e bola também? Ah, talvez seja a hora de uma brincadeira diferente. Como o quê? Limbo! Que brincadeira é essa? Eu não conheço. Eu vou mostrar. Já sei! Você pula sobre isso. Isso é alto demais para a gente pular sobre ele. Nós vamos por baixo do poste de limbo e nós precisamos de música para isso. Papai Pig é muito bom nisso. Uau! Ah, mas agora vamos colocar o poste um pouco mais baixo. Lá vou eu. Papai, sua barriga é grande demais para passar embaixo do poste. Minha barriga não é tão grande. Só não consigo me curvar como fazia antes. Minha vez! É minha vez! É minha! Muito bem, pessoal. Agora nós vamos colocar mais baixo ainda. É muito fácil, papai. Isso é impossível. Ninguém consegue passar debaixo disso. Uau! O George consegue passar! Viva! George é o melhor de todos porque ele consegue passar debaixo disso. Próxima corrida é a de revezamento. Cada criança tem que escolher um dos pais para competir. Peppa, me escolhe, me escolhe. Mas, papai, você não corre muito bem. Eu corria muito quando era um porquinho. Mas agora você tem uma panzona. Mas ainda consigo alcançar o chão. Quase! Está bem, papai. Mas você vai ter que correr bem depressa. As mamães e os papais vão correr a primeira parte da corrida e depois entregar o bastão ao seu filho ou filho. Mamães e papais, preparar e já! Vamos, papai! O papai está na frente. Vamos, papai! Vamos, papai! Obrigada, papai. Você foi muito bem. Agora é minha vez de... Peppa, pare de falar e corra! Miau! Corre, Peppa! Corra! E a vencedora é a nossa amiga Emily. Viva! Papai, eu ainda não ganhei nenhum prêmio. Não se preocupa, Peppa. Ainda temos mais uma prova. E a última prova de hoje é o cabo de guerra. Meninos contra meninas. Quando eu mandar, vocês têm que puxar a corda com toda força. As meninas vão ganhar. As meninas vão ganhar. Não vão nada. Os meninos vão ganhar. Vamos lá? Preparar e já! Vamos lá, meninos! Vamos! Puxem! Vamos lá, meninas! Puxem! Está puxando! Todos estão puxando tanto que a corda está partindo. O resultado foi empate. Os dois times venceram. Viva! Primeiro, você tem que fazer flexões. Fácil. Um, dois. Pronto. Muito bem, papai. Agora eu quero que você faça umas cem flexões. Cem flexões? Sim! Vamos, crianças. Me ajudem com o almoço. Eu também vou ajudar. Não, papai. Você tem que fazer umas cem flexões. Um. Dois. Três. A mamãe, a Beppa e o George estão na cozinha preparando o almoço. O papai ainda está fazendo as flexões. O papai está indo muito bem. Dez. É. Só espero que não esteja exagerando. Eu vou lá ver. Papai! Está roubando. Você deveria estar fazendo as flexões. Está passando uma coisa interessante na TV. Papai levado. Acho que o papai vai obter mais sucesso com a minha bicicleta de exercício. Ah, isso é divertido. Eu vou poder pedalar e assistir TV ao mesmo tempo. Mas é impossível. Ela faz muito barulho. Eu não escuto a televisão. Mas você tem que entrar em forma. Já sei. Você pode usar a minha bicicleta. É. E assim também vai tomar um ar fresco. O papai vai andar na bicicletinha da Peppa. Papai, estes são os pedais, os freios e a campainha. Sim, sim. Obrigado, Peppa. Eu sei. Tchauzinho. Fácil, fácil. Dá bastante trabalho entrar em forma. Agora eu vou entrar em forma sem pedalar. O papai está indo muito depressa. Acho melhor diminuir. Os freios não funcionam. Cocô! Ah! Fantástico! Nós temos todos que nos exercitar e comer frutas e legumes. Que tipos devemos comer, Sr. Batata? Maçãs, laranjas, cenouras, tomates. E batatas? Por que você não é menor como uma batata normal? Porque ele não é uma batata normal. Olha só, ele tem pernas. Batatas normais não têm pernas. Ele é uma super batata. Nós assistimos o seu show toda manhã. Isso é ótimo! E vocês vão se lembrar de mandar os desenhos? Nós vamos! A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o Sr. Batata. Viva! Eu vou desenhar um abacaxi. Eu vou desenhar uma cenoura. Muito bom! O que está desenhando, Emily? Ervilha! Adorável! E Pedro? Essa é a super batata. Ah, estou vendo! E George desenhou um maravilhoso tomate. Peppa, me diga o que você desenhou. Eu desenhei meu papai assistindo televisão. Ah, excelente! Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope e enviar para o Sr. Batata. É de manhã. É hora do show do Sr. Batata. Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também, o Sr. Batata! Nós mandamos alguns desenhos para o Sr. Batata, em um envelope. Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai. Ele está na televisão. Ah, sim, é claro. Eu recebi um envelope cheio de desenhos. Esse tomate parece suculento. Esse é o desenho do George, papai. Muito bem, George. Preparar? Apontar? Vai! Viva! Vamos, papai Pig! Você consegue! Vamos, ônibus! Você vai conseguir! O ônibus da escola avançou para o castelo de vento. Agora todos podem desfrutar do piquenique. Água! Água! Que lindo dia quente! É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também. Água! Água! Papai Pig chegou ao supermercado. A corrida o fez ficar com muita sede. Aqui está. Eu vou mostrar. Eu posso ouvir o papai. O telescópio faz tudo parecer mais perto. Ah, ele não está vindo muito rápido. O papai Pig chegou na oficina do vovô cão. É isso aí. Não posso ir. O papai parou. Você parece bastante quente. Você precisa de algo para refrescar e dar energia. Pegue aqui um picolé. Muito obrigado, vovô cão. Isso é bom. Ah, uma vespa. Xô, xô. Afaste-se, praguinha. A vespa quer compartilhar o sorvete do papai Pig. Não. É o meu picolé. O papai está começando a correr de novo. Muito rápido. Viva! Viva! Uou! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, papai Pig. Já temos dinheiro para consertar o teto da escola. Papai Pig perdeu a vespa. Muito bom, papai Pig. Toda essa corrida significa que temos dinheiro para o novo ônibus escolar também. Obrigado, papai Pig. De nada, pessoal. Todo mundo veio para assistir o salto em poça do papai Pig. Ai, eu me divirto muito. Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também, senhor Batata. Estiva! Boa sorte, senhor Pig. Mas onde estão suas botas da sorte? Estão aqui. Obrigado, vovô Pig. Eu sinto o cheiro de tomates. E agora o salto em poça do papai Pig. Papai Pig está pensando. Eu devo estar em harmonia com a poça. Eu devo ser uma poça. A poça se foi! A poça veio para cima de todos nós. Papai Pig ficou em harmonia com a poça. Todo mundo ficou em harmonia com a poça. É um novo recorde mundial! Viva! Papai Pig campeão! E quem é essa? Eu sou a Peppa Pig. Um dia eu vou ser a campeã de salto em poça de lama. Venho treinando a Peppa. Ah, sendo treinada pelo mestre. O que você aprendeu? Se você pular em poça de lama, você nunca deve esquecer de usar as suas botas. Você quer em seu suco, George? Mongo! George, um suco pode ter muitas frutas nele. Que tal morangos e abacaxi, George? Não. Talvez o George goste de um suco de dinossauro. Suco de dinossauro? Ah, sim! Todos os dinossauros gostam de suco de dinossauro. Dinossauro! Vamos ver? Um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso. Alguns desses. Um suco de dinossauro só para dinossauros. E seus pequenos amigos. Dinossauro! Eu posso beber um pouco de suco de dinossauro, Dona Coelha? Eu também! Eu também! Eu também! Tudo bem. Suco de dinossauro para todas vocês. Oh, que coisa! O que há de errado, Dona Coelha? É que eu me esqueci do que coloquei no suco de dinossauro que fiz. Ah! Eu posso dizer o que colocou nele. Sério? Como? Sentindo o cheiro. O Fred tem um olfato muito bom. Hum, tem uma banana. Uma banana. Três, não, quatro morangos. Cinco cerejas. Morangos, cerejas. Um pêssego, metade de um abacaxi, uma fatia de melancia e alguma coisa a mais. O que que é? Uma cenoura? Sim, uma cenoura! Viva! Suco de dinossauro para todos vocês. Vocês estão aproveitando o dia da fruta? Sim, nós adoramos frutas. E cenouras. Todos adoram fruta e cenouras. Vamos ter prática de jogo. Dividam-se em duas equipes. Meninos contra meninas! As meninas são uma equipe e os meninos são outra equipe. Isso não é justo. Nós temos pequenos na nossa equipe. Não se preocupe. A equipe dos meninos vai ganhar mesmo assim. Sim, nós temos um super time. A Emily é muito boa em alcançar alto com a sua tromba. Emily está usando a sua tromba. Isso não é justo. Peppa, ela está do nosso lado. Ah, é? Isso é justo. Isso não é justo. Nós queremos a Emily na nossa equipe. Não, ela é da nossa equipe. Parem de discutir. Vocês podem ficar na mesma equipe. Tudo bem. Todas as crianças estão em uma grande equipe. Ah, mas com quem vamos jogar? Ah, bem... Olá! Os pais vieram para levar as crianças para casa. Já sei. Vocês podem jogar com os adultos. Mas eles são bem maiores do que nós. Ah, mas vocês tiveram aula de basquete com o treinador papai. Sim, vamos jogar com eles. Nós somos uma equipe de crianças. É! Nós somos uma equipe de adultos. Isso aí! Sou muito bom em críquete. Ah, sim. Bem, mas isso é basquete. Você lança a bola através da cesta. Mas você só pode usar as mãos. Ou então a tromba. Mas os pés não pode. Prontos? Preparar? Vai! O Sr. Elefante está com a bola. Roubada de bola por George. Que passa para Zoe. Que passa para Richard. E Peppa lança através da cesta. Legal! As crianças venceram! Viva! Agora, vovô, eu vou dizer como as coisas funcionam. Esse é o escorrega. Você sobe por um lado e escorrega pelo outro. E todos têm a sua vez. Eu sei o que é o escorrega, Peppa. Eu costumava brincar em um quando eu era bem pequenininho. Também tinha balanço nos velhos tempos, vovô Pig. Nós tínhamos balanços e gangorras. E também um carrossel. Mas o meu favorito era o escorrega. É o meu favorito também. Todos têm a sua vez de ir ao escorrega. Richard levado. Sabe que tem que esperar a sua vez. O Richard Coelho acha difícil esperar a sua vez. Puxa, não é fácil ser tão pequeno. Não é, Richard? E já que o Richard é pequeno, eu acho que ele não devia ter que esperar. Eu não mudaria as regras se eu fosse o vovô Pig. Bobagem. As crianças entenderiam, não é mesmo? Mas, vovô, o George é pequeno e está esperando a vez dele. É. George é pequeno. Então ele não deveria ter que esperar. Ah, puxa. O Richard e o George não deixam mais ninguém escorregar. Vovô, quando nós podemos brincar no escorrega? Não se preocupe, Peppa. Porque eles não vão ficar por muito tempo. Ai, estou cansada de esperar. Eu também. Vamos brincar do balanço. Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina. Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua van. Ter três relógios é melhor do que ter um. Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma. Eu tenho encaixas de duas. Fred agora tem duas buzinas de bicicleta. Brilhante. Obrigado, pai. Meu pai me deu duas buzinas. Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem todas as coisas. Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta. Uma grande taça brilhante para o vencedor. Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim. Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer. A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga para mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante. Que tal essa? Uau! Obrigado, pai. É ouro. Sim. É ouro de plástico. Uuuh! A taça de vencedor. Ela é feita de ouro de plástico. Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim. Né? Vamos correr para a casa da Peppa. Preparar. Apontar. Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece. Uuuh! Uuuh! Vamos! Vamos aquecer! Todos correndo no lugar. Vamos pra... Agora, estica! Estica! Balançando como gelatina. Uuuh! Descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar. Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva. Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés. A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio. Isso é muito fácil! Ah! Mas está de noite! E venta muito! Uuuh! O quê? Foi como aconteceu comigo. Era uma noite escura e de tempestade. Eu estava em uma aventura. Prontos? Mas não está ventando! E nem é noite! Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança. Uuuh! Muito bem, pequenos exploradores! O que vem agora, vô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos. Ai! Eu não consigo ver nenhum crocodilo. Você tem que fingir! Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda! Vão embora, crocodilos travessos! Esse é o espírito! Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já! Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim! Oh! Todo mundo pulando sapo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! A hora de brincar acabou! Madame Gazela, agora conseguimos contar até dez! Muito bom! Mas nós precisamos brincar para fazer isso! É claro! Richard! Edmund! Traga uma corda de pular mais longa! Olá! Eu vim para buscar a Peppa e o George. Papai, está muito cedo! Não se preocupe! Quer jogar conosco? Ah, tudo bem! Todos estão prontos? Prontos! Contando até dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ah, 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 ah! Oh, parece cansado, Papai Pig! Estou bem! Eu poderia pular até cem! Boa ideia, Papai Pig! Vamos até cem! Ah, talvez até vinte! Tudo bem! Até vinte! Um, dois! Olá, Suzy! Olá, Peppa! A Peppa e a Suzy são as melhores amigas. Adivinha o que aconteceu comigo ontem? Não sei! Ontem eu fui à Lagoa do Pato e vi a Senhora Pata. Bom, ontem... Então eu fui ao supermercado com a mamãe. Nós compramos pão, cenouras e... Qual é o problema? Você fala demais. Você faz blá, 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 blá. Só isso. Blá, 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 blá. Mamãe, a Suzy disse que eu falo muito. Você acha? Bem, você é um pouquinho tagarela, Peppa. Tagarela, isso mesmo. Tagarela aqui, tagarela lá. Conversa, conversa, conversa. Você nunca para de falar, Peppa. Consigo facilmente parar de falar. Se eu quiser, tá bom? Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Consigo. É isso. Eu nunca mais vou falar de novo. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Olá, Zoe. Está bonita hoje? Obrigada, Suzy. É o meu vestido novo. Por que não está falando, Peppa? É, por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo. De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela e que eu não conseguiria ficar calada. Você não está muito calada agora, está? Tá bom, gente. Eu não vou falar. Nunca mais, tá legal? A partir de agora. Olá, pessoal. Olá, Danny. Olá, Danny. Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando. Ah, quem quer uma uva? Eu, por favor. Eu, por favor. Você não pode acenar com a cabeça. Isso é trapaça. E não pode piscar. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora. Mas logo teremos ovos. É hora de dormir para Peppa e o George na casa do vovô e da vovó Pique. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Névo vai nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. É de manhã. É o Névo. Obrigada por acordar a gente, Névo. Bom dia, Gemmaima, Sara e Vanessa. Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos, vovó. Vamos ter ovos no café da manhã. Obrigada, Gemmaima, Sara e Vanessa. Ovos cozidos para todos. Viva! Viva! Que delícia! Vovó, suas galinhas fazem ovos deliciosos. Sim, foi todo aquele milho gostoso que elas comeram. E as minhas alfaces. O Papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço. Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa. Você pode jogar fora as cascas dos legumes. Tudo bem. Pare, Peppa. As cascas de legumes não vão para a lixeira comum. Vão para a lixeira marrom. Isso mesmo, George. É uma casca de banana. E os restos das cebolas e cenouras e todos os tipos de frutas e legumes vão aqui. Vovó e vovô vão gostar disso. Mamãe, a vovó Pig e vovó Pig comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa. Vão para o jardim do vovô. Ajudam a planta a crescer. Vou levar esses restos lá depois do almoço. Ah, que bom. A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da vovó e do vovô Pig. E aqui estamos. Viva! Vovó Pig! Vovó Iggy! Nós temos um presente especial para vocês. Ah, cascas de legumes. Fantástico. Meu jardim vai gostar muito disso. Vovó, o seu jardim come legumes? Não, Peppa. Essas cascas são para minha pia de adubo. O que é isso? Eu vou mostrar. Aqui está. Vovó, é uma caixa de madeira. É, Peppa. Mas é uma caixa de madeira muito inteligente. Eu coloco essas cascas aqui em cima. Então, sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo. Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa. Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda. Onde? Aqui dentro. Olha. Ah, minhota torta. Torta, torta. As minhotas transformam todas as frutas e legumes em adubo. Irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, doutor. Hum, e quando começou essa tosse? Quando a madame gazela começou a cantar. Não é nada grave. Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio. Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, doutor Urso Marrom. Tchau. Tchau. Como eu pensei. A tosse do Pedro é contagiosa. O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Ah, tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, doutor Urso Marrom? Não, Peppa. Eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau. Tchau. É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... É o Vovô Cão com o Danny. Olá, Peppa. Olá, Danny. Estamos perdidos. Perdidos? O seu localizador está quebrado. Localizador? Você está dirigindo uma van de acampar T3200 que vem com o localizador padrão. Bem-vindo ao carro do futuro. Ah! Então é para isso que serve esse botão. Onde nós vamos hoje? A van de acampar está falando. Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho. Mas como ela sabe onde nós queremos ir, Vovô Cão? É só dizer. Ah, olá. Senhora van de acampar. Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta. Obrigada por sua ajuda, Vovô Cão. De nada. Tenham ótimas férias. Estamos de férias. Nossa van de acampar. Perigo, perigo. O óleo está abaixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não. Esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, papai Pig. Pronto. É só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim. Ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar. Mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba. Mas isso se parece com o motor. Claro que sim. Este é o prédio onde o papai trabalha. Chegamos. Viva! Sim. Olá. É o papai Pig. Olá, papai Pig. Também posso apertar o botão? É claro, Peppa. Sim. Sou eu. Olá, eu. Entre. Meu escritório fica no último andar. Temos que usar o elevador. Eu posso apertar o botão? Acho que é a vez do George. Aperte o botão de cima, George. O elevador está levando a Peppa, o George e o papai para o último andar. Uau! Último andar. Portas abrindo. Este é o escritório do papai. Olá, pessoal. Olá, papai Pig. Olá, papai Pig. O Sr. Coelho e a Sra. Gato trabalham com o papai. Hoje eu trouxe comigo duas visitas muito especiais. Peppa e o George. Mas que honra. Vamos começar o passeio. Sr. Coelho, podemos começar na sua mesa? Mas é claro que podem. O meu trabalho tem a ver com números. Eu pego papéis que são muito importantes. Eu pego um carimbo. E depois eu carimbo os papéis. Uau! Que trabalho ótimo que o Sr. Coelho tem. Será que posso carimbar um pouco? É claro. Eu vou pegar um papel para você. Aqui tem papel. Talvez seja melhor usar papel em branco. Prontinho. A Peppa gosta de usar o carimbo. Gosto de fazer o trabalho do Sr. Coelho. Vamos continuar. Madame Gazela, por favor, será que podemos comer agora? Peppa, vamos comer quando chegarmos à montanha. Peppa, o que você tem na sua merendeira? Maçã vermelha. Eu tenho uma maçã verde. Vamos trocar. Tá bom. Peppa, Suzy, o que estão fazendo? A Suzy disse para eu abrir minha merendeira. A Peppa me disse para trocarmos de maçã. Oh, tudo bem. Mas, por favor, guardem a comida para o piquenique. Sim, Madame Gazela. O ônibus chegou ao sopé da montanha. A estrada da montanha é muito íngreme. Vamos, ônibus. Você consegue. Vamos, ônibus. Viva! A Peppa e seus amigos estão no topo da montanha. Olhem que vista. Uau! 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 Quem disse isso? Isso foi o seu eco. O que é o meu eco? Um eco é o som que se ouve quando se fala alto nas montanhas. Assim. Yod-le-ri-ru! 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 Eco é divertido! Hora do piquenique! A Peppa adora piquenique. Todos adoram piquenique. Cadê os patos? Eles sempre aparecem quando fazemos piquenique. Peppa, sua boba! Patos não moram no topo da montanha. O quê? Olá, Dona Pata! Vocês querem um pouco de pão? Os patos estão com muita sorte hoje. Tem pão de sobra. Mas o que está acontecendo? Que barulheira! E olha só essa bagunça no chão! Alguém vai tropeçar e se machucar. Alguém já tropeçou e já se machucou. Ah, puxa! Coitado do papai! Vamos, crianças! Vamos fazer uma arrumação! Mas, mamãe! Estamos brincando de boneca e de dinossauro! Vão poder brincar de novo depois que arrumarmos. Mas a bagunça é do George! É mesmo? Então, este deve ser um dos lindos vestidos do George. Nham! Bom, acho que é um pouquinho minha também. Pronto! Eu ajudo o George e a mamãe ajuda a Peppa. Apostamos corrida! Meninas contra meninos! Boa ideia! Vamos ver quem arruma primeiro. Um e dois e já! Estamos ganhando! Não estão! Pronto! Oh! O que é isso? Teddy! Eu estava te procurando! Depressa! Põe o Teddy na sua cesta, Peppa! Pronto! Agora os livros! Está lindo! O que temos aqui? Dinossauro! Isso mesmo! Um livro de dinossauros. É o livro de dinossauro do George. Este é um tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Isso mesmo! Oh! Este é um brontossauro. Brontossauro! Sim! E este é um triceratops. Triceratops! Muito bem, George! O senhor touro esvaziou a lata de lixo para nós. Ótimo! Agora vamos arrumar a mesa. Podemos ajudar, mamãe? Claro que podem! Vou jogar essa garrafa vazia na lata de lixo. Peppa, pare! Por quê? Não se joga garrafa na lata de lixo. Ela pode ser reciclada. O que isso quer dizer? Todas as coisas que não usamos de novo, botamos na lata de lixo para o senhor touro. Mas todas as coisas que podem ser usadas de novo, colocamos nas caixas de reciclagem. A vermelha é para os papéis. A azul é para todo tipo de alumínio. E a verde é para os vidros. Peppa, você tem uma garrafa. Em que caixa deve colocá-la? Na verde! Isso! É divertido! Agora é a vez do George. Pode achar um jornal para a caixa vermelha? O George quer reciclar o jornal do papai. Espere um pouco, filho. Eu ainda não acabei de ler o meu jornal. Daqui a pouco pode pegá-lo. Ah, tá bem. Pode levá-lo, George. O jornal é na caixa vermelha, George. Agora que já juntamos o bastante, podemos ir ao centro de reciclagem. Viva! Vamos lá! A mamãe está com as garrafas. A Peppa está com as latas de alumínio. E o George está com os jornais. Estão todos prontos? Sim, papai! Então, vamos lá! Agora nós vamos fazer reciclagem. Das latas, garrafas, dos jornais. Agora nós vamos fazer reciclagem. O papai fez um bolo de aniversário para a mamãe. Só precisamos colocar as velas. Uma, duas... Lá vou eu! A mamãe acabou seu café da manhã de aniversário. A mamãe está vindo! Não, ainda não estamos prontos. Quem é? É a mamãe. Eu posso entrar? Não, não! Por um acaso tem algum mistério aí? Não, não tem nada aqui. Mas não pode entrar. Entendo. Mamãe, por que você não vai descansar na sala? Ótima ideia. Ora, é seu aniversário. Está bem, Peppa. Acho que sei onde fica a nossa sala. Aqui tem uma boa revista. Obrigada, Peppa. E aqui uma música bonita. Obrigada, Peppa. O número de velas deve ser o mesmo da idade da mamãe. Uma, duas, três. Puxa vida. Não temos velas suficientes. Papai, quantos anos a mamãe tem? Eu vou falar no seu ouvido. Puxa! Que velha! Sabe, acho que três velas está muito bom. O bolo de aniversário da mamãe está pronto. Viva! Agora só temos que pendurar os enfeites na sala. Olá, mamãe. Ah, aí estão vocês. Estava ficando com sono. Mamãe, você não gostaria de dar uma voltinha no jardim? Eu tenho escolha? Não. Tchau, mamãe. Faça uma boa caminhada. Nós chamamos de volta quando puder entrar. Tinha-me esquecido como aniversários dão trabalho. O papai, a Peppa e o George estão decorando a sala de estar. É divertido! Mamãe, você gostaria de entrar agora? Eu adoraria. Feche os olhos. Fique de olhos fechados, mamãe. Um, dois, três. Abra os olhos. Feliz aniversário, mamãe. Mas que surpresa linda. Apague logo as velas. Mas faça um pedido. Mamãe, mamãe, abre seu presente. Consegue adivinhar o que é? Eu não tenho ideia. Abra aí, veja. É um vestido lindo. Você está linda, mamãe. Agora só falta um motivo para usar o vestido. O que é isso? Dois ingressos para o teatro. Esta noite. Obrigada. A mamãe adora ir ao teatro. E a vovó e eu vamos tomar conta dos nossos pequenininhos. Viva! Que super aniversário. Eu sou a mamãe mais sortuda do mundo todo. E também a mais bonita. Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho. Papai terá que nadar até o mercado. O vovô Piggy chegou em seu barco. Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco. Sim. Estamos navegando para o mercado. Precisam de alguma coisa? Sim. Por favor. Vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito. Polly vai dizer a lista de compras. Quem é a Papagaio Esperta? Quem é a Papagaio Esperta? Podemos ir também? Por favor. Subam a bordo. Olha, lá está a casa da Suzy. Nós vamos ao mercado. Vocês precisam de alguma coisa? Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar. Chocolate, por favor. Chocolate! Olá, Danny. Olá, Peppa. Eu estou ajudando meu avô. Estamos resgatando pessoas. Grande dia para isso. Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ah, quem sabe? Um jornal. E quadrinhos. Jornal? E quadrinhos? Vovó, que coisa que ela estranha na água? Ah, submarino. Sala de controle. Salve, salve, Marujos. É o vovô coelho em seu submarino. Lindo dia para navegar. Apenas com o mar e o céu. As histórias que eu poderia contar. Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim. Queijo, por favor. Queijo! Quando eu disser vai, ligue o motor. Sim, sim, Capitão Papai. Vai. O papai conseguiu tirar o barco das plantas. Viva! Depressa, papai. Volta logo para o barco. Ah, não. O papai está ficando para trás. Nada mais rápido, papai. Desligue o motor. O que ele disse? Desligue o motor. O papai disse. Desliga o motor. Você está bem, papai? Sim, eu estou ótimo. Mas é melhor nós voltarmos antes que aconteça mais alguma coisa. Sim, sim, Capitão Papai. Eles saíram há horas. Espero que o meu barco esteja bem. Olha, são eles. Olá. Olá, pessoal. Eu vou estacionar o barco. Estacionar é para carro. Mas um barco você atraca. Eu vou te mostrar. O vovô vai atracar o barco. O segredo da atracação é ter cuidado. Olha só. Olha a ponte. O quê? Olha atrás de você. Não era para eu ter feito isso. O vovô quebrou o barco dele. Tudo bem, Peppa. O vovô vai se divertir consertando ele. É verdade. Eu adoro consertar coisas. Posso ajudar a consertar o barco, vovô? Mas é claro que pode, Peppa. Feliz aniversário, Papai Pig. Muito obrigado, pessoal. Nossa, mas quantas velas. É porque você é muito, muito velho, Papai. Você tem que apagar todas as velas de uma vez só. Eu vou tentar. Viva! E aqui está o seu presente, Papai. Obrigado. Botas novas. Fantástico. Eu vou experimentar. A Peppa, o George e a mamãe estão de botas. O papai está com as botas de aniversário. O papai achou uma poça pequena. Vamos ver se essas botas funcionam. A poça é um pouco pequena para o papai. Eu preciso de uma poça bem grande. Por que não experimenta essa, papai? O que é isso? É a sua surpresa de aniversário especial. O que eles estão aprontando? Uma grande poça de lama. Fantástico. As minhas botas funcionam muito bem. Gostariam de se juntar a mim na minha poça de lama de aniversário? O papai adora ficar pulando em poças de lama. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. É o melhor aniversário que eu já tive. Ah, que belo dia para fazer nada. O papai Pig adora fazer nada. Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa. Hoje é sábado. O papai Pig não trabalha aos sábados. Papai Pig vai se atrasar para o trabalho. Mas é sábado, mamãe Pig. Não é? Não. É quinta-feira. O papai trabalha às quintas-feiras. Até mais tarde. Tchau, tchau. Coitadinho do papai. Tem que ir trabalhar. Mamãe sortuda. Pode brincar em casa o dia todo. Eu não vou brincar. Eu vou trabalhar no meu computador. O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz depois que eu terminar o meu trabalho. A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Tenham um bom dia na escola. Tchau, tchau, mamãe. Trabalhe muito. Dona Ovelha, a senhora trabalha ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje. Eu vou para a academia. O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto. Mamãe, isso não é trabalhar. Isso é brincar. A Peppa e a Suzy chegaram na escola. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Oh, oh. Crianças, hoje nós vamos brincar de loja. Quem quer ser o vendedor? Eu, eu, eu. Peppa e Suzy podem ser as vendedoras. E todos os outros podem ser os clientes. Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig. Papai Pig, não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, Papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau. Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor. Agora, só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente é o seu pai de novo. Tudo bem. Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado. Esse telefone é só para emergências. Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina. Acho que o papai quer falar com a senhora. Olá, Papai Pig. Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, puxa. O churrasco do Papai Pig está em chamas. Incêndio! Incêndio! Mamãe, salve-esgaste! Segure em ferro. Incêndio! Incêndio! Din-dão! Din-dão! É o carro de bombeiro da Dona Coelha. Para trás, papais. Mamãe Cão, por favor, ligue a água. Sim, mamãe Pig! O incêndio acabou. Viva! Parece que alguém teve um bom almoço. É, acho que é a hora do banho. O bebê Alexander está tomando banho. Esse aqui é o senhor dinossauro. Você pode dizer dinossauro? Não, não, não. Ele não sabe falar, Peppa. Mas um dia ele vai poder falar. Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada. Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho. Olha, esse é um carrinho inteligente. É, cinco marchas para lamas e ABS de série. Blá, 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 blá. Isso é como falam os pais. Alexander gosta quando você fala, Peppa. Isso é porque o sol é muito interessante. Olha, esse é o céu. Você pode dizer céu? O céu é de onde vem a chuva. Você pode dizer chuva? A chuva é boa para os patos, para as plantas. A chuva também faz poça de lama. Peppa achou uma grande poça de lama. Olha, Alexander. Estou pulando para cima e para baixo. Na poça? Eu adoro pular para cima e para baixo nas poças. Poças. Alexander, dize sua primeira palavra. Poças. Lama, poças. Eu que ensinei a dizer isso. Poças. Tchau, tchau. Tirante. Tampe. Tchau.